Colete de alfaiataria, nossa alfaiataria Dior, que é de linha Anos da De Fato, a mesma que a gente usava nas calças de cinto, nas nossas calças clássicas. E agora nós trouxemos essa versão risca de giz. É uma alfaiataria bem resistente, bonita, sofisticada, que não amassa, então ela é muito prática realmente pro dia a dia. Esse colete a gente trabalhou com um shape mais alongado, mais longilíneo, pra realmente alongar a mulher. A própria gola, o shape da gola também mais descida, ajuda a causar esse alongamento, né? Tem um botão aqui encapado, todo no mesmo tecido pra deixar ele bem coringa, bem clean. Bolso frontal chapado, todo limpo sem costura. Ó, ele tem um forro de acabamento aqui na frente pra manter essa limpeza. E nas costas a gente trabalhou o viés rebatido, ó. Então ele fica todo, com uma costura toda limpa. Pra aumentar seu ticket de vendas, nós temos a calça na mesma alfaiataria.